Boa noite! Alguém irá bater na sua porta. Isso mesmo. O Censo 2022 começou nesta segunda-feira. E mais, Sobradinho terá coleta de lixo eletrônico no próximo dia 4, uma oportunidade para você descartar o seu material eletrônico. Começa agora mais uma edição do Repórter Centro Serra. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Após uma semana apenas em áudio, nas emissoras 104.9 e 87.7, após alguns ajustes, estamos de volta novamente em vídeo aqui na sua noite. Olha só, começou o Censo 2022, portanto, receba em breve, você receberá em breve visita da sua casa. Isso mesmo, o Censo 2022 começou e os recenseadores estarão identificados com coletes, boné, crachá e computadores de mão, dando início à etapa de coleta do Censo Demográfico 2022, que é muito importante para a implementação de políticas públicas. As estatísticas possibilitam que políticas públicas possam dar uma condição de vida melhor aos cidadãos. Eu falo agora de departamento policial, setor policial, falamos da Operação Paz no Interior, que aconteceu na última sexta-feira, dia 29, em Sobradinho, Estrela e Passa 7, resultando em 10 veículos fiscalizados, abordadas e identificadas 13 pessoas e 9 agências bancárias inspecionadas. Em Estrela Velha, houve a apreensão pelos policiais militares de um adolescente envolvido com o crime e a recuperação de 3 veículos furtados. Vamos falar agora de Passa 7, uma coisa boa, uma notícia boa. Nesta manhã foram distribuídas, entregues, as mudas frutíferas e ornamentais que foram encomendadas junto à Secretaria da Agricultura. Foram encomendadas cerca de 600 mudas, entre elas frutíferas e também mudas ornamentais. Recadinho rápido, o Cine de Sobradinho está divulgando a daca de emprego para mecânico e eletricista. Se você se encaixa em alguma delas, aproveite e se encaminhe junto ao Cine, ali junto à Prefeitura. Falando em Sobradinho, nós teremos no próximo quinta-feira, dia 4. 4 é quinta-feira? Vamos conferir isso? 4, 4 quinta-feira? Eu anotei rapidinho e não conferi que dia era. 4 é isso mesmo, 4 é quinta-feira, 8 da manhã às 12, tem coleta de lixo eletrônico na Praça 3 de Dezembro. Calculadoras, brinquedos, eletrônicos, videogames, celulares, equipamentos de informática, DVDs, televisores, equipamentos da linha eletrônica. Então, serão possíveis serem descartados na próxima quinta, das 8 às 12, aqui na Praça 3 de Dezembro. Coleta de lixo eletrônico, anota aí e não esqueça. Bom, boa noite, amanhã é terça-feira e nós estaremos de volta para te trazer um resuminho em 3, 4 ou 5 minutinhos. Repórter Centro Serra, os principais fatos do dia em 5 minutos.